As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Cicrete. Gente que coopera, cresce. Segundo informações da EcoSul, concessionária que administra a rodovia naquele trecho, uma parte do asfalto cedeu no quilômetro 476, na BR-116, em São Lourenço do Sul, na madrugada desta quarta-feira, 15 de julho. Segundo a EcoSul, o trânsito está sendo deslocado pelo acostamento para quem se desloca no sentido Porto Alegre e Pelotas. Obras na tubulação foram realizadas no local há duas semanas, e a EcoSul não descarta um problema decorrente desta intervenção.